Música Salve rapaziada, eu sou o RX de circuito Eu sou o RX de circuito Como vocês podem ver, ele saiu por R$83 O Mosepad é muito bom mesmo Sai por esse preço Cara, eu nem acreditei quando eu consegui pegar Eu vou explicar aqui pra vocês como que eu consegui pegar por esse preço Como vocês podem ver aqui no preço Deu o desconto da moeda Esse gasto de economize Que é o desconto que eu peguei O código promocional E isso aqui é porque eu paguei com o Google Pay Ou seja, deu mais R$20 de desconto Então saiu por R$83 Cara, um preço incrível Por um Mosepad desse Isso na remessa conforme já Como vocês podem ver aqui Os impostos deu R$17 Cara, incrível isso Bom, como vocês podem ver, ele é um headset Muito bonito mesmo Ele tem uma excelente construção Ele é todo em plástico, né Tirando essa partezinha aqui Ele é todo em plástico Porém, é um plástico de muito boa qualidade Não fica a marca de dedo fácil Ou seja, é um plástico com a qualidade muito boa A haste dele é de boa qualidade É de metal E os ajustes dela são bem bons Tem muito headset por aí Que tipo, você ajusta assim Tem que colocar muita força Você sente que é meio frágil assim, sabe Você não pode ficar ajustando toda hora E essa daqui é muito boa, né Pra fazer a regulagem Dá pra fazer até com o dedo mesmo Como vocês podem ver Ou seja, muito boa As almofadas daqui de cima Eu achei boa Eu achei com uma qualidade boa Não é aquela coisa de outro mundo Mas eu achei muito boa sim Tem uma qualidade bem boa Já as earpads deles são em courino Aquele material que a maioria dos headsets usam, né É muito bom Porém, eu já vi alguns relatos que falam que descascam O meu último headset era de courino e durou bastante Eu acredito que depende do uso de cada um, né Mas esse daqui parece ser muito bom mesmo É bem macio E um ponto muito positivo desse headset Dessas earpads aqui É que eu uso óculos pra mexer no computador Então, pelo menos o último headset que eu usei Fazia bastante pressão quando eu colocava óculos E era alguma coisa que era um pouco desconfortável, né Já nesse aqui Eu tô há três dias com ele E no uso diário Tipo, não afeta com óculos Isso foi uma coisa que eu gostei muito mesmo E como vocês podem ver Esse daqui é o RGB dele Um RGB bem bonito mesmo Que chama atenção E se você não gostar Você pode estar tirando o USB do computador, né Não... é só não colocar Que ele vai funcionar tudo certinho E se você não gostar É só você não colocar o USB Porque o cabo USB dele é só pro RGB mesmo Então não tem problema você não colocar E ele é um fone que vem com essa entradinha Que é pra consoles, né Pega em Play 5, Play 4, Xbox, Nintendo Switch E se você for usar no computador igual eu Tem esse adaptadorzinho Que eles já mandam Aí é só conectar no seu computador E ser feliz Bom, como vocês podem ver Essa é a qualidade do microfone Eu tô gravando pelo OBS Sem nenhum tipo de filtro Como vocês podem ver aqui Sem filtro nenhum É a qualidade meio que crua dele Então é isso Eu achei muito bom o áudio Ele tá setado nessas configurações aqui Por padrão veio em 75 Mas é isso Aumentei um pouquinho, né Então é isso Achei muito boa mesmo Foi... Essa é a melhor qualidade de microfone E um headset que eu já tive Gostei bastante Achei bem limpo Apesar de ter Um pequeno ruído de fundo Mas... É isso Acredito que não atrapalhe no uso De ninguém, né Então é isso Eu acho ótimo pra Fazer caos E etc E sobre a qualidade do som dele Como eu falei Eu tô há 3 dias com ele O jogo que eu mais jogo Geralmente é CS E por ser um jogo competitivo, né Você tem que Ouvir muito bem os seus inimigos, né E com esse headset aqui, cara Você não vai ficar na falta mesmo disso Você vai ouvir muito bem Tanto os passos Quanto o granada Pra quem joga CS Dá pra entender muito bem Quando estão fazendo uma execução No outro bombe Que você tá e tal Dá pra você escutar muito bem Os passos dos inimigos É uma coisa muito boa Que ajuda demais em jogos competitivos E é muito bom Tanto no uso do dia a dia mesmo Pra trabalho Como edição de vídeos Ou pra escutar música mesmo Eu escuto muita música No meu dia a dia E assim Escutar música com ele É muito bom mesmo O grave dele é muito bom Tem bons agudos Então é isso A qualidade de som dele Eu achei assim Muito boa mesmo Pro preço dele Ele acaba sendo bem prático Por ter essa parte aqui No cabo Que você pode mutar E desmutar E aumentar E diminuir O volume Do seu headset Ou seja Você não precisa ficar Saindo Do mixer Do Windows E entrando no jogo Ou na música É só diminuir E aumentar por aqui Bem mais fácil Bom, mas como conclusão Eu recomendo demais Esse headset Principalmente Pelo preço que paguei Se vocês conseguirem Talvez alguma promoção Eu acho que vale Muito a pena Tá pegando esse headset Até na faixa Dos 130 150 reais Mas eu acho que vale Muito a pena mesmo Já que ele é um headset Muito bonito Robusto Tem uma construção Muito bem feita E apresenta Um custo-benefício Muito bom E assim Esse vídeo Não é patrocinado Porém eu já tive Um microfone Da Fifine Eu também sei que eles entregam Muita qualidade No dia a dia Aí pra vocês Então é isso Eu recomendo demais Vou tá deixando o link Aqui na descrição Pra facilitar pra vocês Mas enfim Esse foi o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Que é o último vídeo do ano Como vocês podem ver Eu tô gravando Dia 30 Não sei quando Eu vou postar esse vídeo Mas eu desejo um feliz Ano novo Pra todos 2023 foi Muito abençoado A gente alcançou A marca de 1.500 Inscrito Tô feliz demais Então é isso Se você gostou Não esquece de deixar Aquele like Comenta aqui embaixo Que ajuda bastante Então é isso Valeu Falou E fui